Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Julie Panceira e hoje a gente vai falar um pouquinho como se vestir pra ir correr na garoa, no frio, na chuva. Vamos ver? Antes de tudo, se você não me conhece, eu sou Julie Panceira. Eu tô aqui no canal, aqui no YouTube, um pouquinho mais de um ano e gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal. Curte se você realmente curtiu o vídeo e deixe sugestões aqui nos comentários se você quiser algum assunto que eu não gravei ainda, se você gostou, se você não gostou. Isso é importante pra eu continuar gravando pra vocês. Uma das coisas que podem arruinar o seu treino é a roupa errada, os acessórios errados. E agora, aqui em São Paulo, a temperatura é bem variada. Às vezes faz muito frio, no dia seguinte faz muito calor, chove, faz garoa. E o pessoal que gosta de treinar na rua mesmo, acaba se atrapalhando um pouco. Ah, vou treinar, não vou. Passa frio no meio do caminho, a chuva atrapalha muito. Então, quais são aqueles acessórios que a gente realmente precisa ter pra ir treinar nessas condições? Ou até mesmo no dia da prova, né? Então, uma das coisas que são essenciais pra você ter pra esses dias de garoinha ou de chuva é uma viseira. A viseira não serve só pra tampar o sol. Até vai ajudar um pouquinho nos dias de sol, mas nos dias de garoa e nos dias de chuva ela ajuda muito mais. Porque quando você põe a viseira, essa parte aqui ajuda a proteger os olhos. Quando você tá correndo, se você percebe quando você corre na chuva, aquelas gotinhas de chuva vão atrapalhando muito, vão batendo no olho, vão atrapalhando a sua visão. Então, a viseira é uma grande aliada, tá? Eu uso a viseira em todas as corridas pra não deixar o suor escorrer no meu olho com chuva, sem chuva, com sol ou sem sol. Mas, nesses dias de chuva ela pode te ajudar bastante. Outra coisa que ajuda a evitar esse incômodo nos olhos, mesmo nos dias que não tem sol, é um óculos de sol. Então, existem óculos de sol baratinho, tá? Esse aqui mesmo, eu acho que eu comprei nos Estados Unidos, eu paguei 10 dólares. E ele é só pra quebrar um galho mesmo, não é? Um super, super master óculos. Mas é só pra evitar que fique batendo água no olho, incomodando e atrapalhando a sua corrida. Ele é de plástico, não estraga, então assim, procura alguma coisa assim. Só pra não deixar você muito irritado no meio da corrida. Outra coisa que eu uso muito em provas e treinos que o tempo tá um pouquinho mais frio ou que tá chovendo, se você não gosta de usar blusa, que eu vou falar das blusas daqui a pouco, se você gosta de correr de regata, camiseta, mesmo em dias mais frios, dias chovendo, o Manguito é uma ótima opção, tá? Isso aqui é maravilhoso, eu adoro correr com isso, porque você sua, só que as partes principais estão aquecidas, mas você tem espaço pra suar. Então assim, os manguitos, eles são manguinha mesmo, que você põe, as mãos ficam livres, a axila fica livre e é maravilhoso. Eu vou mostrar pra vocês aqui algumas fotos de algumas provas, alguns dias que eu usei, que eu uso, como que eu uso, mas isso aqui, a Viu dá muito. Tenham um bom Manguito, tá? E nessas feiras de... você encontra na internet, e nessas feiras de corrida, sempre tem aquelas barraquinhas vendendo, às vezes é até bem baratinho. Se no meio da corrida você sentir calor, você abaixa ele, ele vira um... uma manguinha aqui, até pra você secar suor. Outra coisa que é interessante você ter, são essas jaquetas corta-vento impermeáveis. Elas não esquentam, tá? Porque elas são muito finas, não sei se vocês conseguem ver aqui essa. E eu tenho essa aqui também, que eu gosto bastante. Elas são muito finas, só que elas impedem que você fique muito molhado, com chuva, com a garoa. Então, isso quebra super um galho na hora de um treino mais gelado, num lugar que tem mais vento, que tem garoa, que tem frio. Então, assim, se você não tiver o Manguito, isso aqui quebra bastante um galho, tá? Essa minha aqui, eu vou levantar pra vocês verem. Ó, vocês podem ver que ela é até meio abertinha aqui atrás, pra dar uma ventilada aqui embaixo também. Porque é pra você transpirar, mas é pra te proteger do vento e da chuva. Se tiver muito frio, você pode usar as manguinhas assim também. Então, esse tipo de blusa é muito interessante você ter pelo menos uma pra essas situações. Fora essas roupas e acessórios, nesses dias que chove muito, que tá molhado, é interessante você escolher um tênis leve, que não vá ficar cheio de água dentro, e que tenha uma sola antiderrapante. Então, essas são as diquinhas que eu tinha pra te dar. Eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente me manda essas perguntas lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram ainda, julierp, vai lá que eu sempre falo alguma coisinha que vocês me perguntam lá e que vocês me perguntam muito lá, eu falo aqui também. Então, é isso, até semana que vem. Tchau!